Os bombardeios ocorreram durante toda a noite e também nesta manhã. Caças das forças sauditas sobrevoaram a região de Sanaã, lançando os explosivos, que destruíram inclusive casas e outras vias de circulação de civis. Na ofensiva, um complexo militar industrial e um antigo quartel-general, controlado pelas forças Houthis, foram alvejados. Além dos rebeldes mortos na ação, as autoridades afirmaram que houve baixas de civis. Fontes médicas confirmaram que pelo menos três pessoas morreram e onze ficaram feridas. O conflito entre forças rebeldes e a coalizão saudita, que tenta reestabelecer o presidente Abdul Mansur Hadi no poder, já deixou quase 2 mil mortos e fez com que 7 mil pessoas fugissem do país desde o fim do ano passado. Aliados como os Estados Unidos e outras organizações internacionais, como a ONU, têm procurado resolver as tensões no Iêmen de forma pacífica. Nesta semana, Washington confirmou ter estabelecido contatos políticos de alto nível com Oman, o único país da região considerado neutro. A intenção é conseguir diminuir o confronto armado e estabelecer um acordo de paz entre UTIs e apoiadores do governo Iêmenita. Abertura 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 O que é isso?